Fala nação Tricolor! Como é que vocês estão nessa quarentena? Espero, mais uma vez, que sejam todos em casa. Nesse vídeo a gente vai falar de Daniel Alves. Tem chances dele sair de São Paulo como presidente do Estudiantes, tá falando por aí. Foi difícil a chegada dele, o Alexandre Pássaro falou em entrevista que ele quase foi pro Flamengo. E depois a gente vai ter um outro vídeo especial de Daniel Alves, tá fazendo um monte de publicações especiais, inclusive sobre o presidente Bolsonaro. Mas antes de falar se o Daniel Alves pode ou não sair dessa polêmica toda, Network BG roda a vinheta! Galera, tô cansado de falar de todos os vídeos aqui. A gente tem 40 dias ou mais em casa, ninguém sabe, né? E o que você vai ficar fazendo pra não ficar pensando besteiro o dia inteiro em casa? Network BG tem mais de 3 mil canais livres pra você por planos a partir de R$35,00 por mês. Olha, se você e toda a sua família, tanto no celular, no notebook, no computador, na Smart TV, na TV Box, então ó, aqui embaixo vai ter um link. Você chama a galera da Network BG lá e faz duas horas de teste gratuito pra você ver se gosta, fechou? Farelos jurídicos! Galera, quem é que não tem aquele processo que demora pra andar, que é uma confusão, que precisa de ver se andou, como é que tá? Então, quando voltará a quarentena, vai estar todo mundo pensando na mesma coisa no mesmo tempo, certo? Então, já vai agora na Farelos Jurídicos, já vê um advogado, já se antecipa, já fica ó, suave. Quando acabar a quarentena, você já vai estar tranquilo, vai estar tudo organizado, vai estar com a estratégia certa. Se você chamar agora na Farelos Jurídicos, em qualquer cidade do Brasil, tem um advogado te esperando. Na mesma semana, tudo acontece em torno de um só nome, né? Num outro vídeo, porque senão você vai ficar muito louco, a gente vai falar das publicações do Daniel Alves que tá causando e que tá cuidando do nosso elenco, tá mantendo todo mundo unido, tá? E aí, vocês estão treinando bem? Como é que tá? Depois a gente fala do Daniel Alves, que bom que ele tá no São Paulo, bem nesse período, né? Que a experiência dele tá ajudando bastante. Primeiro, o Alexandre Pássaro, que é diretor de futebol, esteve lá no Bola da Vida da ESPN, falou sobre vários assuntos e um deles foi sobre o Daniel Alves, falou da negociação lá atrás do Daniel Alves. Falou, olha, a gente pensou que não ia conseguir. Porque o Flamengo chegou muito em cima, foi quase que não deu. Falou que, inclusive, a negociação com o Daniel Alves começou num domingo de manhã, num café da manhã que ele e o Raí, o Pássaro e o Raí, tiveram na casa do Daniel Alves, lá em Alphaville, em São Paulo. Tomaram café com ele, não fizeram nenhuma proposta, ficaram ali e tal. Ficaram mais ou menos umas 9h30 da meia até 3h da tarde na casa do Daniel Alves pra se aproximar. E aí, depois, outro dia que foi feita realmente a proposta. Isso foi num domingo, na segunda foi a proposta. Na quarta-feira, o Flamengo classificou em cima do Elimelec nos pênaltis na Libertadores. E a Flamengo, depois que classificou, ligou pro Daniel Alves e falou, ó, se liga, você não quer vir pra cá? E aí, ficou 24h de silêncio no ar. E a diretoria de futebol pensou, cogitou que poderia ter perdido o Daniel Alves. Ele falou, ah, negociação caiu com toda certeza agora, ele não responde. Quando foi na quinta-feira, às 8h da noite, o Daniel Alves retornou, fechou. E aí, foi feita uma das maiores contratações, não só de São Paulo, mas de futebol brasileiro. Em agosto do ano passado. E aí, o São Paulo já meteu o Juan Fran, já levou o patamar de uma vez. Agora, o Sebastião Verão, presidente dos estudiantes, deu uma entrevista. Na verdade, ele não deu entrevista coisa nenhuma. Ele fez uma live nas redes sociais dele, fica agora em quarentena. Na verdade, todo mundo faz live, todo mundo fala. E aí, eu já quero avisar você que, assim, nesse período, vai acontecer um monte de notícia nesse nível que a gente vai ter que estar transmitindo, indo atrás e tal. E você sabe que aqui no canal eu gosto de lidar com fatos. Então, vamos lidar com fatos. Ele disse na live dele, lá nas redes sociais, que tem interesse no Daniel Alves. Mas, lembrando que o Mascherano tá lá, o Mascherano foi... O Mascherano jogou junto com o Daniel Alves no Barcelona, então tem aí uma parceria. Ele falou, olha que o Mascherano tá feliz aqui, vai dar tudo certo, eu acho que eu vou trazer o Daniel Alves, eu tenho interesse. Eu vou falar com ele. E aí, meu, eu tô em mais de 20 grupos, inclusive, se você quiser fazer parte de um dos grupos do WhatsApp, deixa o seu WhatsApp aí embaixo. E o pessoal no grupo tá tipo, ah, meu Deus, a gente já perdeu o Daniel Alves. E eu tô com a notícia, a última que eu dei no último vídeo, o pessoal vem aqui, que o São Paulo precisa vender pra bater meta. E agora tão tipo, ah, esse jogador é o Daniel Alves. Então, eu já deixo uma pergunta aqui pra vocês. Você sabe como é que funciona todo o contrato do Daniel Alves? Como é que são os vencimentos do São Paulo? Como é que tá tudo feito? Porque, ah, eu tenho um problema financeiro no São Paulo. Mas os vencimentos do Daniel Alves já estão nessa previsão. Fica tranquilo. Então, por mais que, sei lá, pode vir o presidente de qualquer time que você ache podástico, aí, e falar, tem o interesse do Daniel Alves. Eu vou te falar, fica tranquilo. Tem contato até 2022, tá muito bem acertadinho. Eu comecei falando que ele quase foi pro Flamengo, mas ele veio pro São Paulo. Por quê? Porque ele poderia sair em qualquer outro time. Qualquer outro time que pagasse mais, que tivesse um alíquo melhor. Qualquer outro time com melhores perspectivas, como foi o Flamengo do ano passado. E ele escolheu estar aqui. Como o Pato, ano passado, escolheu estar aqui. Então, quando o jogador escolhe, né, você pode vir com o dinheiro que for. Ele escolheu. E aí, depois que tem o contrato, pode falar que tem interesse do Daniel Alves, que a gente só vai ficar aqui. Beleza, tenha. Mas é nosso. Fechou? Fatos são fatos. Não fiquem preocupados, Daniel Alves, do São Paulo. Inclusive, muito importante nesse período, mas isso eu falo em um outro vídeo. Beleza, 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 beleza.